Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês um vídeo aqui de Dead by Daylight Onde estamos aqui jogando de sobrevivente, velho. Eu nem sei como é que joga o jogo, cara. Mas vamos tentando aqui. Vamos tentar fazer alguma coisa, cara. Eu não sei como é que faz aqui o esquema do jogo. O assassino já passou por ali. Ajuda aí, pô! Até agora tá na boa. O cara tá atrás de mim, velho. O cara tá atrás de mim, mano. O cara tá atrás de mim, mano. O cara não desiste, mano, de mim. Ele já pegou um cara no gancho, velho. O que é isso? É lag! Lag! É lag, velho! o cara o cara tá pegando todo mundo velho o que que é isso mano o cara não sei o que que tá acontecendo mas o cara é pique hein o cara ele tá atrás de mim velho caramba velho o cara tá pegando geral mano é mano armadilha o cara colocou armadilha velho ah mano não velho não o que que é isso mano o cara é o cara é o maior pegador velho o que é isso escapa mano o cara o que que é isso mano esse cara aí é o Highlander o que que é isso velho o que que é isso velho olha o lag meu irmão o cara conseguiu matar geral velho ajuda aí pô como é que pode o cara o cara que level que o cara é mano o que 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 é o que é isso mano ah não vai dar tempo mano Isso aí não é jogo, cara Isso aí é louco, mano Tá de brincadeira Galera, mas eu Tio metralha aí Não tá conseguindo fazer nada, velho Tio metralha mó noob Mas tamo aí, espero que vocês consigam Apoiar a série aí Porque é o seguinte, não é série, basicamente A gente vai tentar fazer alguma coisa, cara Deixa eu ver aqui, os upgrades aqui Eu tenho que aprender como é que faz os upgrades aqui, cara Eu tenho que ver como é que eu faço pausar esses itens Vamos lá Tem como adicionar aqui alguma coisa Isso, map only Só mapa, cara Mas galera, tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo, like, favorito Tamo junto, até nós, valeu